Fala, galera do canal, tudo bom com vocês? Gente, eu aqui, Riquelme, mais uma vez, trazendo uma coreografia aqui super massa pra vocês, certo? Ela custou um pouquinho a sair na Fit Dance, mas finalmente saí e estamos aqui pra gravar essa coreografia pra vocês, certo? Mas antes da gente ir pra coreografia, já se inscreveu no canal, já, né? Nem me pedi, né? Mas passou aqui na minha mente, que eu vou pedir agora, tá certo? Gente, se inscreve aí no canal, tá certo? Deixa o seu like, deixa o seu joinha aí, que ajuda demais, motiva demais a gente a continuar com esse trabalho aqui pra vocês, tá certo? Então, gente, a coreografia de hoje é... É depende, a música de hoje é depende, certo? Do Zé Felipe, do Wesley Safadão e do DJ Google, mas inicialmente era só do DJ Google, tá certo? Mas é desses três cantores aí, tá certo? E também, antes de começar o vídeo, não se esquece de passar na nossa loja ainda, esse é o Store, e lá tá rolando a promoção, certo? Se você usar meu cupom RIC10, você ganha 10% de desconto em todas as peças da loja, tá certo? Então, gente, vamos lá começar o nosso vídeo, sem mais enrolação. Que curioso! Quer saber se o papai tem macete? Se tem chance, porque tem muito interesse, antes que eu... Vamos lá, gente, a coreografia é super facinha, tá certo? Vamos lá, primeira partezinha, o primeiro passinho dela é aqui, ó. A gente vai começar marcando, certo? E apontando pra nossa direita, certo? Pracinho direito pra nossa esquerda, pra nossa esquerda, é isso. Certo? A gente começa pra nossa esquerda apontando, depois a gente vai trocar direita apontando, certo? Então vamos lá, ó. Aponta, aponta. Certo? Você vai fazer essa trocazinha. Aponta, aponta. Depois desse passinho, a gente vai cruzar a nossa perna esquerda por trás da direita, certo? E a gente vai passando a mão no corpinho, sensualizando, tá certo? Então vamos. Aponta, aponta, cruzei, sensualizando. Depois a gente já marca aqui com a nossa esquerda mais uma vez. Em vez da gente começar agora pra esquerda de novo, a gente vai começar apontando pra direita com o braço esquerdo, tá certo? Aponta, aponta. Depois a gente volta, certo? Fazendo aquele mesmo movimento, só que com a perninha direita atrás dessa vez, certo? Ó, aponta, aponta, passei por trás. Certo? Ok? Depois daqui, o que a gente vai fazer? A gente vai vir chamando, certo? Vai vir chamando aqui, ó. Só que pulando, certo? No caso, é falando. Ó, a gente vai vir dando três pulinhos, certo? Começando com a direita. A gente pula, depois a gente pula e pula mais uma vez. Certo? A mãozinha aqui, ó. Sempre fazendo isso aqui, ó. Direita, esquerda, direita. Depois a gente volta com a esquerda pisando lá atrás, ó. Esquerda, direita, esquerda. Ok? Então vamos lá, sete, oito, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Fechou? Depois daqui, o que a gente vai fazer, Riquel? A gente vai dar um girinho. Só que esse giro aqui, ele é diferenciado, gente. Como é que vai ser feito? A gente vai colocar nossos braços lá em cima, certo? Agora, só olha, não faz, só olha. A gente vai com a nossa perninha direita na frente e vai virar pra esquerda, certo? Virei. Fiquei de costas, Giovanni? Fiquei de costas. Tô aqui de costas, né? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai com a nossa perninha esquerda na frente e a gente vai virar pro nosso lado direito. Que é exatamente o mesmo lado que a gente virou, só que aquele lado não era o esquerdo, não era o direito. Agora ele é o direito. É o quê? Gente, é simples, ó. Foi, girou e depois com a perninha esquerda você volta praticamente pelo mesmo lado que você virou, tá certo? Então vamos lá, ó. Vamos lá no comecinho, ó. No comecinho, gente, tem só um passinho aqui, ó. Só isso aqui, ó. Essa marcação, tá certo? Então a gente vai começar assim, ó. Que curiosa. Ok. Então a gente começa aqui. Que curiosa. Aí na música vai começar. Quer saber se o papai tem um macete. Certo? Depois a gente aponta de novo. Se tem chance, porque tem muito interesse. Aí aqui a gente já puxa pulando, ó. Antes que eu responda a sua pergunta. Ok. Depois a gente já põe os bracinhos aqui pra cima e vai. Vai virar de costas pra eu avaliar sua bunda. Ok. Tá certo? Vou soltar aqui na música aqui uma vezinha, certo? Essa primeira partezinha da música, tá? Pra gente ver aí mais ou menos como é que fica. Ó, daqui, ó. Aponta. Aponta. Quer saber se o papai tem um macete. De novo. Aponta. 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 Porque tem muito interesse. E antes que eu responda a sua pergunta. Vai virar de costas pra eu avaliar sua bunda. De novo. E quer saber se o papai tem um macete. E se tem chance, porque tem muito interesse. Antes que eu responda a sua pergunta. Vira de bola. Vai virar de costas pra eu avaliar sua bunda. E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando. Então, gente. Essa aí foi a nossa primeira sequência na coreografia, tá certo? Agora a gente vai pro refrão, certo? O refrão, ele é fácil, mas ele é um pouco confuso, tá certo? Ele tem muito braço, tudo e tal, hein? Mas ele é bem facinho, tá certo? Vamos lá? A gente vai começar assim, ó. Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando. Começa o passo, Henrique, ó. A gente vai começar primeiramente com o nosso pé, ó. Tá vendo que o meu pé tem um movimentozinho, ó. De um, dois. Dois. Um. Um e dois. Um. Um e dois. Um. Um e dois. Até como se fosse a quebradeira lá do destampei, tá ligado? Aí você já mete aqui, ó. Um. Um e dois. Um. Um e dois. Certo? Só que aqui, ó, a gente vai colocar o nosso bracinho e vai fazer só duas vezes, ó. Um. Um e dois. Certo? O bracinho vai cruzar, descruzar e fazer o legal. Certo? Vamos lá? Sete, oito. Cruza. Aí. E coração. Certo? Vamos lá? Sete, oito. Cruzou. Cruzou. Coração. Certo? Então vai ficar assim, ó. É saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando. Certo? Aí daqui a gente já vai puxar a sarrada. Na música ele vai falar. Depende. A gente sarrar primeiro pra direita. Depende. Depende. De quem tá me perguntando. Certo? Então a gente vai sarrar, sarrar, cruzar, descruzar. Usar e perguntar aqui no ouvidinho. Tá certo? Então vamos lá? Sete, oito. Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando. Depende. Depende. De quem tá me perguntando. Certo? Essa sequência vai repetir, eu acho que quatro vezes, certo? O refrão. E aí, na segunda vez que a gente for repetir, ele vai falar. Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando. Depende. Depende. Certo? Nessa segunda vezada, o que a gente vai fazer? A gente não vai fazer. De quem tá me perguntando. A gente não vai fazer isso. A gente vai fazer, ó. Depende. Depende. Tá, tá. Tá, tá e sarrar. Certo? Vai ter uma batidinha que a gente vai acompanhar a batida. Então, vai ser, ó, papá, papá e sarrarra. Essa quebradinha, ó, a gente vai jogar o nosso quadril, certo? Junto com a perna. E a mãozinha fica aqui na frente. Então, a gente joga e volta. Joga e volta. Certo? Dá um pulinho pra ficar mais legal. Dá uma quebradinha mais pra ficar legal. Tá certo? Vamos lá. Sete, oito. Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando. Depende. Depende. Tá, tá. Cacá. Bum. Certo? E no final a gente dá uma sarradinha. Ok? Depois aí a gente repete o refrão mais algumas vezes. Ok? Vou pedir pra DJ Cassi soltar isso só a partir do refrão. DJ Cassi. Basta pra eu avaliar sua... Tem que saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando. Depende. Depende de quem tá me perguntando. Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando. Depende. Depende de quem tá me perguntando. Depende. Depende de quem tá me perguntando. Depende. Depende de quem tá me perguntando. Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando. Depende. Depende de quem tá me perguntando. Depende. Vai. 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 A gente já vai pra parte do instrumental. Certo? Do instrumental ele vai falar. Não vai falar nada. É só uma cornetinha que vai ficar. Tantã, 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 tantarará. Certo? A gente vai ficar aqui, ó. Rebolando aqui, ó. Um e dois. Certo? Dois pra cada lado. Um e dois. Um e dois. Um e dois. Um e dois. Certo? Então a gente vai ficar aqui. Dois pra cada lado. Certo? E depois que a gente fizer esse movimento, o que a gente vai fazer? A gente vai pro último passo da coreografia. Certo? A gente vai vir pra cá, ó. Fazendo rabisca. Certo? Só que a gente vai ficar com a cornetinha aqui em cima, ó. Tá, 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 tá. Na música é tipo a cornetinha assim. Tá, 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 tá. Certo? Então a gente vem. Tá, 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 tá. Pá. Pá, pá e pá. Certo? Então a gente vai. Foi, voltou. Certo? A gente dá tipo essa marcadazinha aqui, ó. Foi, marcou e pá. Pá e pá. Certo? Então a gente vai. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá e tá. Certo? Aí depois a gente já vai com a nossa esquerda de novo. Com a nossa esquerda. Na frente. E vai fazer o mesmo movimento. Pá, pá, pá. Tá, pá, pá, pá. Tá, tá, tá e tá. Ok? Vou colocar aí na música, só pra vocês verem esse pedacinho, tá certo? Ele é bem facinho, tá? Depois disso aqui, a gente vai e faz o espacinho. Ok? Vamos lá? Solta aí de dedo. Ó. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10. Pá, volta, volta, volta e volta. De novo. Pá, pá, pá. Volta, volta e volta. Certo, gente? Depois que a gente voltar. Volta, volta e volta. A gente vai começar daqui, ó. Que curiosa! Tá certo? E a gente já começa, ó. Que bonitinho. Tudo de novo. Certo? Aquela manha. E... Acabamos a nossa coreografia, Giovanni. Gente, se você não entendeu alguma sequênciazinha, tá certo? Volta o vídeo, assiste de novo, tá certo? Pra gente... Pra você pegar essa coreografia, certo? E arrasar aí na sua aula de fitidência aí. Já mostrava tudo. E, ó, ó. Isso aí, ó. Isso aí. Tá certo? Então a gente vai soltar uma completona agora na música, certo? J.Cassa vai soltar aí pra gente. E arrasta logo os móveis aí, que a gente agora vai arrasar. Tá certo? Vamos lá. Sete, oito. Que curiosa! Quer saber se o papai tem macete? Se tem chance porque tem muito interesse. Antes que eu responda a sua pergunta. Vai virar de costa pra eu avaliar a sua bunda. E quer saber se o papai tem uma sede? E se tem chance porque tem muito interesse. Antes que eu responda a sua pergunta. Vai virar de costa pra eu avaliar a sua bunda. E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando. Depende, depende de quem tá me perguntando. Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando. Depende, depende de quem tá me perguntando. Depende, depende de quem tá me perguntando. Depende, depende de quem tá me perguntando. Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando. Depende, depende de quem tá me perguntando. Ai, vai, vai, vai. E perdoar DJ Guga, sou Felipe, safadão Pra tocar no paredão, pra tocar no paredão Agora ó Um, dois, três Um, dois, três Volto ó Aponta Viu pra frente ó Virou E quer saber se o papai tem uma sede Se tem chance Porque tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de posta Pra eu avaliar sua vida E quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende De quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende De quem tá me perguntando Depende, depende De quem tá me perguntando Depende, depende De quem tá me perguntando E essa vez se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende De quem tá me perguntando DJ, DJ, DJ Pulaça Felipe Que safada Vai 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 E gente Esse foi o nosso vídeo Tá certo Espero que vocês tenham gostado Da música Da coreografia E lembrando Não entendeu Algum passinho Volta Não se esquece Se inscrever no canal Deixa o seu like Pra gente Continuar esse trabalho Maravilhoso Que a gente faz pra vocês Tá E valeu E tchau É nóis E flow Tchau E tchau Tchau Que curioso Quer saber Se o papai Tem macete Se tem chance E se...